A intenção desse meu canal é de fazer vídeos pequenos, de 1, 2, 3 minutos. A gente estuda, a gente aprende que em comunicação menos é mais. A dica para o e-commerce, não polua muito a sua comunicação, foque, crie um nicho, menos é mais. Seja mais direto, ok? Crie campanhas mais diretas, sem muita poluição. As pessoas precisam ser mais diretas na sua comunicação, ok?